Eu não vou fingir que sei viver Não me deixei em lugar nenhum Nada soa a mim, moldei de um ser Que dão nada na zona sem fundo Eu não vou fingir que sei viver Não me deixei em lugar nenhum Nada soa a mim, moldei de um ser Que dão nada na zona sem fundo Confiei que fosse aprender Como todos fazem o seu número Nunca quis mas quero pertencer A todas as casas deste mundo Da 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 Amém Amém